Olá, estou chegando na Escola Municipal Herbert de Souza, no Macuco Jardim Zahira, para falar com a nossa população da entrega dos kits da Escola Municipal da Cidade de Mauá. E é fundamental nós dizermos que mesmo no momento de pandemia, onde nós estamos realizando as aulas online, nós estamos entregando os kits que irão ajudar a nossa população, as nossas crianças que mais necessitam e que podemos fazer a diferença na vida delas com a educação. Estamos entrando em contato com os pais, com as mães dos alunos, para retirar os kits escolares através de telefonema, dos grupos de WhatsApp, para que possamos entregar os kits com toda a segurança, tranquilidade que os protocolos nos exigem, para que os kits cheguem o mais breve possível nas nossas crianças, que são o futuro da nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto